Nós estamos hoje na cidade de Sarandi para trazer informações positivas aqui da cidade na questão de segurança pública. Há 18 dias não é registrado homicídio, nem tentativa de homicídio aqui no município. Dias atrás, índices foram apontados como sendo Sarandi uma das cidades mais perigosas do estado do Paraná. Na verdade, a cidade está tranquila. Mais efetivos de policiais foram trazidos pelo governo aqui para a cidade, mais veículos, a Guarda Municipal e também Polícia Civil trabalham com integração e isso tem dado melhor qualidade de vida na questão segurança para os munícipes sarandienses. Capitão Dias tem mais informações a respeito desse dado positivo para o sarandiense. Nós tivemos uma redução significativa nos índices de criminalidade aqui no município, principalmente o número de homicídios, que era a questão que mais incomodava a segurança pública aqui no município. Com a vinda de novos policiais, novas viaturas esse ano para sarandir, a gente consegue combater, está conseguindo combater o crime melhor. O trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, essa integração e interação entre esses poderes e autoridades, no caso, evita e inibe também a ação de pessoas má-intencionadas no município? Com certeza. Existe uma parceria muito grande entre a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar aqui no município. A gente trabalha em conjunto, um órgão apoiando o outro e isso aí tudo contribui para a segurança melhor do município. Crimes de morte, que são os mais graves, considerados de maior gravidade, assim como o tráfico também, é pouco o índice de pessoas que estão se envolvendo no submundo e também praticando homicídios, porque essa ação rápida acaba chegando nessas pessoas e não é interessante ser preso, o interessante é fugir. E com esse policiamento todo, complica para o cidadão ser evadido depois de um crime desse. É, a gente aí, como eu falei, a gente teve uma redução grande no índice de homicídios. Os homicídios aqui no município de Serendia, eles estão diretamente ligados ao tráfico. A gente tem combatido o tráfico com intensidade aqui. Temos equipe de policiamento velado no município. Temos trabalhado em conjunto com o DENARC de Maringá. Isso aí tem surtido muito efeito e a gente tem conseguido grandes resultados nesse sentido. DENARC de Maringá